A polícia brita resgatou a mulher e um bebê. Estavam sendo ameaçados por um homem armado com a faca. Foi durante a madrugada no bairro do Valentino. Ao vivo, eu tô agora com ele. Magão, magão, me dá água aqui, Batata. Água, Batata. Magão, magão, quero água, Batata. Samuca Duarte. Exatamente, Samuca. Mais um caso de violência contra a mulher. Lembra que ontem entramos aqui ao vivo e falamos, né, de dois casos que teria acontecido essa violência contra a mulher. Infelizmente, na madrugada desta terça-feira, mais um caso. Este fato aconteceu lá no bairro do Valentina. O rapaz suspeito Denilson Vinícius Pereira da Silva, ele foi até a casa da companheira e fez de refém tanto a mulher contra a sua filha de um ano e seis meses, né? Segundo relatos da mulher, eles se separaram, ele não aceitou a separação, ele foi até a casa dela, arrombou o local lá e conseguiu entrar. Ela, juntamente com a filha, fugiu, foi até o quarto, né, eles se trancaram lá, colocou uma cômoda para poder impedir que ele entrasse. Ele estaria de posse de uma faca, né, ele estava armado com uma faca, ameaçando ela, e ela se trancou. Ela conseguiu chamar a polícia militar, o pessoal do quinto batalhão foi até o local e conseguiu pegar o suspeito, né? Mais um caso lamentável de homens que não aceitam a separação e tentam a todo custo voltar ao relacionamento, né? Mas ele, com essa faca, ameaçou ela e o filho, né, a filha de um ano e seis meses. Ele foi levado para a central de polícia, hoje aconteceu a audiência de custódia, Samuca, e ele foi liberado, né? Foi dado aí uma medida cautelar em relação à sua companheira, né, para manter a distância, e ele foi liberado com a tornozeleira eletrônica, exatamente. Inclusive, eu estou com esse laço branco aqui, porque hoje, dia seis, representa aí o dia mundial combate contra a violência à mulher, né? Está tendo uma ação lá na central de polícia, então, infelizmente, eu trago mais esse caso, e ela, hoje, ela, no momento, está bem, juntamente com sua filha, ele foi preso, mas foi solto, e está aqui, ó. Realmente, são casos que a gente não queria noticiar, essa violência que só vem aumentando, né? Volto com vocês aí nos estúdios. Ok, é. O sargento Gleiris Tone fala, tem mais detalhes sobre esse caso agora aqui na tela. Sargento. Horas e vinte da manhã, fomos acionados para uma ocorrência, onde o ex-marido mantinha refém. A sua esposa, uma criança de um ano e cinco meses, ela confidenciou ao CIOPE, que o mesmo tinha uma faca em mão, e a ameaçava o tempo inteiro de morte. Ele... O motivo foi a separação do casal. Ela não tinha mais interesse em permanecer com o mesmo, e o mesmo não aceitava essa separação. É, fomos direcionados ao local, na comunidade Freire Damião. É, ao chegarmos no local, a ponta da frente se encontrava arrombada. Ela disse que teria sido o mesmo que tinha feito isso. Ela abriu a janela, e se sentindo confiante na gente, pulamos o muro, e conseguimos tirar primeiramente a criança, e depois em seguida ela. Ela disse que o mesmo se encontrava na sala. Ele não teria conseguido entrar no quarto, porque ela fechou o quarto, teria colocado a cômoda, bloqueando a porta. Enfim, dessa forma, a gente começou a negociar com ele. Ele disse que... que não estava armado, e no momento em que adentramos a casa, ele se encontrava na sala, e uma faca ao lado dele. Uma faca peixeira. É, por esse motivo, nós nos conduzimos à delegacia, aonde o mesmo foi autuado. É, a mulher e a criança teve toda a assistência, né, nossa, como também da polícia civil. Não adianta eu fazer comentário, falar, porque entrando num vídeo, sai outro, a gente fala direto, né, não só não, né. Todos os apresentadores do Brasil inteiro, de todo canto, fazem programa assim, fala, os caras sabem, mas não tem jeito não. Os caras não tem jeito. São... fica doido, doente, perturbado, não tem controle, e faz uma besteira dessa. Não, não tem jeito. Obrigado.